Vamos falar com este senhor, também aqui, residente, mas atenda à chamada. Ah, pá, um polícia acabou de cair. Um polícia municipal de Cintra que acabou por cair, está bem? Acabou por cair da moto. E foi aqui uma situação em que realmente caiu da motorizada, mas já estará em condições, ele está em pé. Acabámos por tentar ajudar como podíamos. Realmente parece que são apenas, estará bem, realmente uma queda para todos aqui na descida. Estará já em condições de prosseguir. E pronto, foi uma queda, realmente. Está cheio de água. Um bombeiro que escorreu aqui nesta via, aliás, um doícia municipal de Cintra. Não, não...